Eu quero voltar a falar desse caso do helicóptero que caiu, o helicóptero que ia de Brasília para Alto Paraíso. Olha só nas imagens aí, ó pessoal. O pessoal lá da cidade de Água Fria, Água Fria, né? Aqui em Goiás, fez esse helicóptero que estava ali o piloto da aeronave, inclusive que está em estado grave, pela informação que a gente tem, e dois empresários. Um dele, inclusive, trabalha junto com o DJ Bascar, que é o DJ, irmão do também DJ Alok. Eu vou conversar agora com o bombeiro Sinduê Ribeiro Ramos, que ele vai me falar sobre essa situação. Ele está aqui comigo, ao vivo. Boa noite, seja bem-vindo aqui à tela do Cidade Alerta. Qual foi a situação que a equipe de vocês encontrou ali assim que foi acionada? Boa noite, para mim é uma grande satisfação estar participando com os senhores aí no programa de televisão. A nossa equipe aqui na cidade de Planaltina, nós fomos acionados aqui por volta de 11 e 10 da manhã para essa ocorrência. Na verdade, o pessoal lá fez o primeiro contato com a polícia militar e eles que fizeram o acionamento aqui, o 93, aqui no nosso quartel. Nós deslocamos para lá uma equipe, uma equipe de resgate, uma equipe de mergulho e uma asa nossa para dar esse apoio. A equipe de resgate, na qual eu desloquei juntamente com a guarnição, chegou no primeiro momento ali na cena do acidente, onde o helicóptero havia ali caído no lago ali na cidade de Água Fria, no lago Jacuba. E nesse helicóptero tinha dois passageiros e o piloto da aeronave. Quando nós chegamos no local, eles já haviam sido retirados por moradores ali da fazenda, funcionários da fazenda, da fazenda Novo Horizonte, no município de Água Fria, e uma das vítimas já havia sido transportada por terceiros. A vítima que estava melhor, ela havia até nadado até a margem e havia já sido transportada por terceiros. E tinha ainda ali no local duas vítimas, que eram um dos acompanhantes do helicóptero e o piloto. Sendo que o piloto estava numa situação mais grave, né? Tinha contusões, tinha corte contuso na cabeça, traumatismo, mas estava consciente. E nós vemos ali, então, todo o primeiro atendimento a essas vítimas. Durante o nosso deslocamento, a nossa central fez contato com a equipe médica lá da cidade de Água Fria. E a equipe lá, a médica, da equipe de saúde de lá, deslocou também para o local e chegou logo na sequência. E deu apoio ali para a gente e atuamos ali em conjunto para estar mantendo os sinais vitais, mantendo a vítima estável. Os moradores já haviam acionado o helicóptero do Distrito Federal, porque é mais próximo, né? E a equipe, então, do helicóptero do Distrito Federal, equipe composta por médicos, por enfermeiros ali do Distrito Federal, o helicóptero também chegou no local e deu atendimento, transportando essa vítima para o hospital de base do Distrito Federal. As outras duas vítimas, as outras duas vítimas, nós transportamos, a equipe, na verdade, a equipe da unidade de saúde transportou a segunda vítima para o hospital de Águas Frias. Eu vejo ali na imagem, eles caíram, parece que, numa região de água ali, né? Foi na água mesmo? É um alagado? É um lago? Uma represa? Como é que foi? E se isso, né, influenciou na questão de não ter sido até agora, né, um acidente fatal para ninguém? Sim, caiu no lago, é um lago Jacuba, que chama, é um lago de uma profundidade de uns 5 metros, mais ou menos, e um dos componentes da aeronave informou que a aeronave começou a perder a altitude e, quando ele percebeu, o helicóptero já estava dentro da água. E eles conseguiram, então, sair, desvencilhar do cinto de segurança e sair do helicóptero, né? Agarraram alguns destroços lá e o morador e funcionário da fazenda pegou a embarcação e deslocou, foi que conseguiu trazer um deles na embarcação e veio até puxando o outro, que estava mais grave, porque ele não conseguia entrar na embarcação. E sem sombra de dúvida, se eles não tivessem caído no lago, tivessem caído em solo, em qualquer uma pastagem, com certeza teria tido vítima fatal, provavelmente. Muito obrigado pela informação. Valeu. As portas do Cidade Alerta estão sempre abertas. Boa noite. O Corpo Bombeiros agradece e tenha uma ótima noite a todos. Obrigado aí pela participação. Valeu. Tamo junto.